Goiás e Anápolis na Serrinha com apenas 1.367 pagantes. E com menos de um minuto, Ivan já teve trabalho. E Carlos Eduardo teve a primeira chance, mas mandou por cima. Patrick foi acionado, chutou forte na rede por fora. Lucas Sotero para Tiago Cavalcante, que ajeitou para Hélder, que tentou colocar sem sucesso. No escorregão de Neilsson, Pedro Bambu não aproveitou, chutou fraco. E a defesa do Anápolis ainda aliviou. Ailon foi à linha de fundo e chutou. Wagner Bueno espalmou, evitando o primeiro gol. Já na segunda etapa, David fez boa jogada pela direita e cruzou para Pedro Henrique. Empurrando a bola para a rede, fazendo o primeiro gol da partida. Pedro Henrique para o Anápolis. E o Anápolis tentou o segundo com Neilsson na cobrança de falta. A bola foi por cima. Aos 25 minutos, Jefferson Ferreira expulsou Leandro Bulhões. Então o Goiás foi para cima. Tales chutou com desvio. E na cobrança de escanteio, Otacildo desviou de cabeça e empatou a partida. Garoto recém-promovido da base. Anote este nome. Otacildo. Tudo igual na serrinha. O Anápolis ainda tentou o segundo com Pedro Henrique, mas ele chutou em cima de Ivan. E aos 43 minutos, pênalti para o Goiás. A bola tocou no braço do lateral Neilsson. Então o Juan foi para a cobrança. Se concentrou. Mas na finalização, Wagner Bueno defendeu. Com a perna direita, mais uma defesa de pênalti de Wagner Bueno no campeonato. E o jogo terminou. Goiás 1. Anápolis também 1. Futebol é assim. No piscar de olhos, estou aí agora no profissional, pude fazer o gol e se precisar eu estou à disposição. Como é que foi a sua trajetória no Goiás? Já que você está lá agora recente e o Kleiner já dando moral. A minha trajetória no Goiás começou muito nova. Com 4 anos de idade entrei na escolinha. Meus pais me colocaram porque eu gostava de bola e fui crescendo. Entrei na base em 2003, no sub-15 e permaneci e hoje eu pude estrear no profissional. E quanto tempo você está já no profissional e como é que é essa conversa com o treinador? No profissional mesmo eu fui no treino de ontem que o Gilson me chamou. E hoje eu já entrei no jogo e fiz o gol. O futebol é no piscar dos olhos. Você nem pulou para cabecear? Não, eu só antecipei e casqueirei a bola no segundo pau. É Otacildo? Otacildo. Não tem esse outro nome no futebol brasileiro? No futebol eu acredito que não. E que eu conheço mesmo só meu pai também. Olha só, estava vendo o menino aí, o Otacildo? Repete aí os gols do Anápolis e Goiás, por favor. Ele tem uma aparência assim com o Medina, aquele surfista, o jeito de falar a fala dele. Para mim, se ele deixar a barba crescer, ele é a cara do Diego Costa. No centroavante brasileiro, naturalizado espanhol do Chelsea. Se ele jogar a bola, conseguir marcar os gols com o Diego. O Doni já achou que ele é parecido com o Walter ontem. Não, com o Walter. Foi você que achou? Não. Quem estava aqui ontem? Não, ele parece o Walter. Ah, foi o Jonathan, editor nosso. Ah, não, achei assim, até a fala parecida um pouco com o Medina. Mas o bom é falar dele. Ele chegou, entrou, fez o gol. Eu imagino a emoção da família, o primeiro jogo dele. Estava avó, estava irmã gêmea, estava não sei mais quem. Pai, mãe, sobrinha. A família inteira estava lá. Então, você imagina a felicidade da família, ver o menino entrar, ele não estava esperando. Um dia antes, falaram, ó, sai do treino, vai embora para a Serrinha, estão te chamando lá. Aí o cara vai, aproveita bem a oportunidade, muito bom. Esse é um exemplo, o Evandro, o Pasqueta e telespectadores, para todo jogador de categoria de base. Você não pode desistir, não pode desanimar, porque você está começando a sua vida. Às vezes, eu sei que, como esse Otacildo mesmo, o rapaz, falou, ele está no Goiás desde os 4 anos de idade. Então, quer dizer, ele já tem uma carreira de 14 anos. É muito tempo. Mas, na prática, a carreira mesmo dele começou ontem, quando ele entrou no time profissional. Então, às vezes, os jogadores se desanimam. Você não pode estar dizendo, ele estava lá, ele não estava pensando nisso, de repente, olha, a pessoa de você vai lá, a oportunidade pode aparecer. E o segredo da vida, nesse sentido, é o seguinte, você não pode marcar a hora que você vai ter a sua oportunidade. Ninguém sabe. Agora, você tem que estar preparado, porque a hora que ela chegar, você tem que agarrar. E o rapaz estava, né? Foi lá e deu conta do recado.